Semana importante para o planeta. Começou a cúpula do clima, onde líderes de todas as nações se reúnem para salvar o planeta Terra. Só que os clubes também estão engajados nessa. Pensando no clima, pensando no planeta, nós aqui do Flamengo temos a honra de anunciar que finalmente construiremos o Estádio do Mengão. E ele será todo feito em garrafas PET, para homenagear um grande ídolo da nação, um dos maiores cobradores de falta do Flamengo, Zico. Agora ele pegou pesado. É, pegou pesado mesmo. O Grêmio sempre pensou na sustentabilidade do planeta Terra. Por isso que nós sempre estamos usando jogadores que ninguém mais usa. Aqui no Grêmio, o lema é reciclagem. Eu acho uma ótima alternativa. Aqui no Vasco, estamos preocupados com as fontes de energia. Por isso que estamos aproveitando que estamos bem lá no fundo do poço para achar uma nova, abaixo do petróleo. E nós aqui do Botafogo estamos juntos nessa, Vascão. E é claro que nessa iniciativa, o cruzeiro não fica de fora. Só existe um homem vivo capaz de fechar o buraco na camada de ozônio do planeta Terra. Por isso que nós aqui do Palmeiras temos a honra de anunciar que mandaremos o Everton para a estratosfera. Pegou o Everton! O Atlético Paranaense é contra o desmatamento. Por isso que nós desmatamos toda a grama natural do nosso campo e colocamos uma artificial. Aqui no Inter, o nosso compromisso é parar de emitir gases na farofa, como fizemos no Brasileirão do ano passado e temos feito em Grenais. A gente estava tão perto, né? Só dependia da gente. Gostaríamos de reforçar a nossa política contra o desperdício de água aqui no Atlético Mineiro. Se o Hulk vê alguém desperdiçando água, ele mete-lhe a porrada. Mas ele lambra, ele janta na porrada mesmo, meu irmão. O homem é forte mesmo. Nós estamos disponibilizando o Thiago Neves, porque se ele fez nevar no esporte, com certeza ele resolve o derretimento das geleiras. Vou fazer nevar em mim, sim. O Real Madrid gostaria de reforçar o compromisso com o clima. Para isso, desmatamos 30 florestas para subirmos 30 estádios e o torcedor poder viver uma experiência na Superliga. Além disso, nós soterramos rios e também matamos alguns bichinhos, como macaquinhos, jacarés e tucanos, para que não incomodem os torcedores e eles vivam bem essa experiência. Pensa em insultos, torcedores. Deixar um like e um comentário Não faça que eu me sinta um grande otário Eu vou te dizer Você sabe o que é Se inscreve aí no canal do GE E ano, ano, ano E ano, ano Tchau, tchau.